Olá meus amigos aqui do meu canal para quem não me conhece chegou aqui agora seja bem-vindo ao meu canal meu nome é Cleverson e eu sou biólogo e aqui no meu canal eu trago algumas curiosidades acerca dos animais, das plantas e das coisas que eu faço no meu dia a dia e também relacionadas a biologia em geral porque esse é meu canal secundário eu tenho um outro canal nosso meu canal principal que é o biólogos eu posso deixar no final do vídeo como sugestão para vocês seguirem lá e se inscreverem também e ou aqui no card né como sugestão ou na descrição do vídeo também mas se você chegou até aqui neste vídeo pelo título é de qual o nome científico dos animais que são encontrados na cidade nas cidades ou os animais urbanos ou simplesmente os animais que você vê praticamente todos os dias qual o nome científico desses animais então vamos venha descobrir comigo um pouco sobre isso vamos começar com os animais que você provavelmente tem ou não tem que está do seu lado aí talvez agora vendo esse vídeo ou assim ou não vendo que é o cachorro e o gato exatamente são os animais domésticos e animais urbanos né que são encontrados nas cidades mais comuns próximos aos seres humanos que passaram por aí por um longo processo de evolução junto com conosco né com os seres humanos e se adaptaram muito bem as grandes cidades mas então qual o nome científico desses dois primeiros animais que é o cachorro e o gato o cachorro que é mais comum é o canis lupus familiares exatamente grandes lupus familiares é o seu nome científico e todo mundo já sabe que ele é um descendente do lobo entre outros mas não existe o lobo que está aí agora que nós que como ele vai vindo do lobo que já tá aí e isso aí vem de antepassados o antepassado comum deles o ancestral com todos os cachorros e os cachorros hoje inclusive o lobo que tem hoje lá que vive lá no norte são descendentes de um parente comum lá atrás e também é parecido aparentado com mais com o lobo selvagem do que os cachorros fica com o tema para um outro vídeo se vocês quiserem descobrir o que é deixei na descrição do vídeo o deixa aí nos comentários desculpa então vamos um segundo nosso amigo eu fiz a minha lista aqui e eu falei que o gato você que deve ter um gatinho em sua casa qual o nome científico dele e o nome científico é feliz gatos exatamente um nome parecido com felino ou coisa do tipo os gatos já são menos como como posso dizer alguns muitos sim são sociáveis convive muito bem outros são bem individuais não é como os cachorros mas também são bem fofinhos e sim vivem muito bem dentro de casa com nossos seres humanos agora eu fiz uma lista assim bem por alto dos animais mais comuns mas se você tiver algum outro grupo na sua mente quando chegar no final do vídeo que eu não citei pode deixar nos comentários então vamos aí agora um grupo de é que é muito interessante que você provavelmente também escuta ele todos os dias esse grupo é o grupo das aves e você escuta esse primeiro que eu gostar é você escuta ele quase todos os dias devem escutar com certeza que é o bem te vi exatamente o bem te vi tá aí nos filhos voando pelas árvores dos centros urbanos que se adaptou muito bem e sim é uma ave brasileira nativa do nosso país e qual o seu nome científico que é o que importa não é mesmo que você chegou neste vídeo claro que é como uma curiosidade os nomes científicos são usados mais por cientistas e pesquisadores o nome científico do ptv é pitangos sufurratos pitangos sufurratos e abrindo aí um parênteses como eu disse os nomes científicos são usados mais para os pesquisadores pesquisadores como você deve se lembrar na época de colégio tinha aquela classificação de reino filho classe ordem família gênero até chegar aonde na espécie e a espécie dividida sempre em dois nomes mesmo vocês lembram se lembram se disso não é mesmo isso é feito porque para facilitar muito para os pesquisadores mas é claro que para chegar ao nível de espécie é demora um longo tempo no processo de pesquisa para chegar ao nível de uma espécie isso também pode ficar um tema para um outro vídeo futuro se você quiser saber como são classificados as espécies até chegar e entre outros enfim vamos voltar agora a nossa lista continuando a lista que agora cheguei já na parte das começando pelas aves né que os passarinhos eles são mais fácil de ser revistos é nas aves nos fios entre outros o outro é a rolinha exatamente rolinha você deve ter visto aquela bombinha pequenininha marronzinha que fica rodando nos quintais nas aves nos fios não é mesmo e o seu nome científico qual é é o columbina tal pacote columbina tal pacote exatamente é um nome diferente que qual do que a gente vi bastante diferente mas é um animal bastante comum também nativo brasileiro nosso país que se adaptou muito bem aos grandes centros urbanos agora eu vou citar um outro é que não é esse já esta vez passarinho já não é uma espécie nativa do brasil foi introduzido no brasil no século passado que é o pardal é exatamente o pardal que você deve ter aí próximo a sua casa com certeza já ouviu também e o seu nome científico é do gênero pássaro né alguns incluo com parcer domésticos e entre outros tem outras espécies está vendo como varia alguns que chegam até só no livro do gênero o gênero é a primeira primeira palavra da espécie igual eu citei da rolinha da rolinha que é o columbina tal pacote o gênero dela é columbina e do pardal é do gênero pássaro mesmo agora tem um outro interessante que é um gavião carijó ou somente gavião ou falcão que todo mundo cita também é uma outra ave interessantíssima que se adaptou muito bem aos centros urbanos são predadores extraordinários e eles também são aves sim nativas brasileiras que se adaptaram muito bem aos centros urbanos são aves de rapina muito interessantes e o seu nome científico é rupornis magníostris rupornis que é o gênero magníostris é o seu epípeto específico formando as duas juntas forma a espécie mesmo então vamos lá ao próximo que eu acho que todo mundo já deve ter visto nos outros muros caminhando né agora já passamos das aves para um outro grupo interessante animais que são os répteis e esse com certeza você já viu também que são os calangos exatamente os calangos muita gente chama de lagartixas mesmo ainda não cheguei na nossa artística esses calangos é só aqueles vizinhos que eu acho que talvez se você mora em um lugar aonde não tenha muros e tal e tal entre outros pode ser em casa você com certeza já ouviu os calangos tem o nome científico de trobiduros trobiduros isso é o gênero dele acho que tem duas espécies classificadas não tenho certeza né mas o seu gênero trobiduros mesmo vamos a um animal que vive provavelmente também dentro da sua casa junto com os cachorrinhos que a gente citou lá que é que ninguém menos que a lagartixa doméstica exatamente a lagartixa sim ela é um réptil é e muitas pessoas têm medo por esse ter um mito por trás disso desse animal transmitir que eles dizem que transmitem cobreiro ou coisa do tipo mas isso é um mito tem até um outro vídeo lá no outro canal no nosso canal posso deixar aqui no card como descrição no card como sugestão para vocês seguirem lá e verem como eu explico que é um mito que esses animais transmitem cobreiro mas e qual é o seu nome científico seu nome científico é emidactylus mobuia isso mobuia emidactylus é seu gênero e mobuia é seu epípeta específico formando os dois juntos as duas palavras juntas forma a espécie então agora vamos a um outro grupo de animais ah não eu esqueci de um que também é muito comum dentro das cidades mas vivem esgotos é voltando lá para os mamíferos é um rato rato comum rato rato de soto rato ratão entre outros né são rato dizem tão rato de telhado e entre outros mas esses ratos são considerados pragas pois transmitem muitas doenças né mas são outros animais interessantes que conseguiram se adaptar muito bem ao a civilização humana não de agora nem de muitos anos muito muito tempo atrás então o seu nome científico é qual é varia entre dois gêneros que é o gênero ratos ratos eu vou deixar na tela no ratos com dois t's e mus o gênero mus e ele varia tem as várias outras somando com o epípeto específico outras espécies né formando outras espécies em geral e aproveitando que chegamos aos esgotos não é mesmo vamos a começar um outro grupo de animais interessantes que são os insetos e que esse provavelmente se você está vendo esse vídeo tem medo ou não tem mas muita gente tem nojo e tem gente que morre de medo que é quem ninguém menos que a barata exata exatamente a barata e isso outro animal também que é muito interessante pensa mesmo se você tem medo pensa que é um animal que se adaptou muito bem aos centros urbanos o animal vive no esgoto e não morre para você ver que resistência tem um animal desse se você provavelmente pular dentro do esgoto o problema de você vai sair é muito legal não é mesmo então como o seu nome científico bom a barata americana que é a barata que conquistou aí praticamente o mundo inteiro e ela o nome científico é periplaneta americana não mais simples né mesmo do gênero periplaneta e do epípeto específico americana formando junto a espécie uma barata americana não é mesmo interessante né bom então vamos ao próximo da lista dando lá para os mamíferos voltamos aos mamíferos mas esses dois animais que eu vou citar aqui e só podem aparecer nos meios urbanos se você mora próximo a como posso dizer a parques né parque um parque uma pracinha uma área bem arborizada bem preservada pré próximo da sua casa não é mesmo se você é um desses pessoas que mora perto disso se não é mas também pode ter visto se foi algum parque em sua cidade que são os micos extrema e os macacos prego exatamente esses dois primatas se adaptaram assim aí estão talvez ainda estão se adaptando e depois eles estão olhados as essas ilhas né como se diz ilhas pequenininhas que são os parques eles estão ali mas ainda vivem internamente no meio natural mas dentro dos centros urbanos então qual o nome científico deles e vamos ao não descobrir se é claro é que eles estão ali para conseguir conhecer a espécie do micostrela e o do macaco prego é do janeiro a espécie de macaco prego é 14 army dos estados em vários outros espécies de marca do prego, alguns encontros ameaçados de extinção, são animais que podem ser encontrados na Amazônia, e isso eu não vou aprofundar, pois não sou especialista em primatas, mas em alguns macacos pregos desse gênero, são encontrados nesses parques próximos a áreas verdes, bem arborizadas, bem preservadas. Então, vamos ver agora o próximo da lista, deixa eu ver aqui a minha lista, ah, e se sobrou um, eu acho que o nome dele é você, por que você? Porque você não deixou aquele seu joinha até agora, não é mesmo? E se chegou até aqui porque não se inscreveu no canal, se inscreveu no canal e já ative o sininho para receber os meus próximos vídeos. Então a lista foi essa pessoal, são animais básicos que eu anotei. Não são muitos, com certeza tem mais, principalmente insetos, tem muitos, mariposas, entre outros, mas aí eu quero que vocês deixem aí nos comentários algum outro que eu não citei aqui no vídeo, que vocês conhecem, que eu posso incrementar ou criar um outro vídeo, fazer uma parte 2 desse vídeo, vocês perguntando os nomes científicos desses outros animais. Então, como eu disse, joinha, deixei seu joinha, inscreva-se no canal, os comentários aí embaixo e também compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Eu vou ficando por aqui, né? Vocês vão ficando por aí, meus amigos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.